Acho que a vistoria, de fato, ela começa antes mesmo de nós irmos para campo, através do planejamento. Então, o planejamento da vistoria, ele é de vital importância para que quando a gente chegar em campo, nós saibamos, de fato, o que precisa ser feito, o que precisa ser elaborado, o que precisa ser bem levantado para que nós não tenhamos problemas quanto ao levantamento de dados. Então, questões de acessibilidade, localização da área, limites da área de estudo. Então, você precisa saber muito bem o lugar que você está indo, a área que você está levantando, para que você não tenha dúvidas, tipo, onde que eu preciso levantar, qual é o limite da minha área de estudo e por aí vai. Isso não pode acontecer. Então, questões de limite, questões relacionadas à acessibilidade logística fazem parte do planejamento. Mas, então, planejamento logístico, primeiro passo. Segundo passo, antes de ir para campo, ainda no pré-campo, você ter uma plena noção do que precisa ser feito no campo, em matéria de legislação. Que legislação vocês estão atendendo? Vocês estão atendendo alguma legislação estadual, municipal, federal, enfim? Quais são as circunstâncias e as exigências da legislação que vocês precisam reverberar, que precisam espelhar no levantamento de dados? Então, isso também precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Se é um levantamento de vegetação, você está indo para fazer uma mistoria, para servir de base para a elaboração de um maldo de vegetação, para a autorização de supressão de vegetação. Aqui em estado de São Paulo, você precisa ir lá classificar o estágio seccional. Beleza, ICMA e BAMON de 94, quais são os parâmetros, como que eu vou levantar, por aí vai. Se é o monitoramento de restauração, você precisa olhar lá os parâmetros da resolução, SMA 32 de 2014, densidade de copa, cobertura de copa, gramíneas nativas, gramíneas exóticas e por aí vai. Então, quer dizer, vocês vão precisar ter uma plena noção da legislação que vocês precisam atender. A legislação que vocês precisam atender é soberana e ela exige esse conhecimento de vocês para que os parâmetros e as exigências do órgão ambiental, elas vão ser tomadas como prerrogativas do seu levantamento. Se é para a fauna, vocês vão seguir uma decisão de diretoria com tantas horas de campo e por aí vai. Isso precisa estar sendo bem colocado. Então, nós, consultores ambientais, querendo ou não, toda a nossa atividade de campo é regida por um atendimento à legislação. Então, quando a gente faz o nosso levantamento, obviamente, às vezes, intuitivamente, a gente está seguindo a legislação. Mas isso tudo precisa ficar claro. E entendam aí, pessoal, que até aqui esse momento da minha fala, nós ainda não fomos para campo. É o pré-campo, é o planejamento, tanto do ponto de vista logístico como do ponto de vista de legislação. E eu digo para vocês que o planejamento das atividades, pessoal, ele toma mais tempo que a vistoria em si. Às vezes, até o deslocamento e por aí é outra história. Mas a vistoria em si é rápida. Se você faz um planejamento bom, vocês vão conseguir aí executar uma vistoria assertiva.